Polícia Federal faz operação contra supostas fraudes da Fundação Getúlio Vargas e mira 3 da família Simonsen. Isso aqui foi uma notícia sugerida aí pelos meus seguidores lá do Instagram, tinha uma caixinha de perguntas abertas. O pessoal começou a me mandar perguntas hoje sobre essa operação que a Polícia Federal fez aí contra a Fundação Getúlio Vargas, FGV, que é a atual banca organizadora, é a atual instituição que é a banca organizadora do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí o pessoal me perguntou se isso pode interferir em alguma coisa nesse concurso atual. Só vou resumir um pouquinho aqui do que eu vi sobre essa matéria aqui da Polícia Federal e vou falar sobre essa questão de poder ou não influenciar no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Essa é uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal, a informação é de que essa operação já tem 3 anos aí que a Polícia Federal vem investigando e hoje nessa operação ela tinha o objetivo de cumprir 29 mandados de busca e apreensão na FGV do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Total do Rio de Janeiro aí foram de 26 mandados e em São Paulo 3 mandados. Isso mesmo? Isso mesmo. 26 no Rio e 3 em São Paulo. E tem aí envolvimento com essa operação a família que tem aqui na notícia aqui do G1, Simonsen, acho que é assim que se fala. São os fundadores aí da instituição da Fundação Getúlio Vargas e que estariam envolvidos nesse esquema de corrupção aí que envolve fraude em licitações de contratos públicos. Por exemplo, o que poderia ser fraude numa licitação de contratos públicos aí? Quando você vai contratar uma instituição e essa contratação vem da administração pública, do governo, de uma instituição, é preciso fazer licitação, teoricamente é preciso fazer licitação. Alguns requisitos são cumpridos para que possa ser dispensada a licitação e aí contratar especificamente aquela empresa, aquela instituição. Então teriam fraudes aí sobre dispensa de licitação, inclusive tem uma delação do Sérgio Cabral falando sobre a corrupção justamente da Fundação Getúlio Vargas com fraudes em contratos públicos, melhor dizendo, fraudes em licitações, melhor dizendo. E esse aí seria o alvo da investigação. Tem aí, veja também o noticiou, esquema de corrupção da FGV investigado pela Polícia Federal, Metrópole, e aí tem aqui também uma parte dessa matéria aqui da Metrópole que fala sobre o possível respingo que pode ter nos tribunais superiores, STJ e de repente até no STF. Então ele fala ainda aqui de possível respingo ou possível envolvimento dos tribunais superiores ali que pode afetar talvez essas instituições também, porque estariam ligadas direta ou indiretamente com a FGV. E aí tem aqui também, o UOL aqui fala que a FGV diz que foi surpreendida com a operação da Polícia Federal nessa quinta-feira. Óbvio, quem vai ser avisado antes da operação? Tem que ser surpreendido mesmo, né? Ninguém fica esperando a polícia para cumprir uma ordem de busca e apreensão com aviso prévio. E aí aqui no site da FGV tem uma nota de repúdio aqui, que a FGV se explica aqui, fala que está sendo perseguida, está sofrendo perseguição e que supostamente essa operação, segundo a nota de repúdio, não seria legítima. Mas enfim, o que temos aí é o quê? É uma operação da Polícia Federal que cumpriu busca e apreensão na sede aí da FGV, tanto no Rio quanto em São Paulo. E agora com relação ao concurseiro, né? Claudio Mar, isso pode impactar no concurso da Polícia Civil? Olha, particularmente eu não acredito, pelo menos com essa informação que a gente tem aqui, e se isso aqui for confirmado, eu não acredito que isso possa acarretar o cancelamento do concurso da Polícia Civil. Pelo que eu me lembro aí, a FGV não teve dispensa de licitação para a contratação para esse concurso. Teve aí, inclusive, uma disputa, né? Anteriormente uma outra banca organizadora havia ganhado a licitação, depois foi cancelado aquele contrato, e aí a FGV entrou depois de disputar com a Sebrasp e outras bancas organizadoras. Então não teve dispensa de licitação nessa contratação. O que seria o alvo das investigações aqui da Polícia Federal? A investigação de corrupção por dispensa de licitação ou por fraude ali na hora de contratar ali, na hora de fazer a licitação. Então não acredito em cancelamento do concurso, tá? Eu acho que isso aí é um negócio bem distante, a não ser que outras evidências de outras situações aí possam aparecer, né? Mas não é o alvo da investigação da Polícia Federal pelo que foi tornado público aqui. Agora, pode atrasar o concurso? Acredito que possa ter um atraso no concurso, né? Como se não bastasse, o concurso já é, por si só, um concurso que vem sendo prejudicado aí pelo atraso, por falta de cronograma e agora mais com essa notícia aí, o concurseiro sofre ainda mais agora, né? Muitos sofrem por antecipação, achando que agora o concurso vai ser cancelado, meu Deus do céu. Calma, muita calma nessa hora, mas aquela orientação que eu dei lá no início ainda está de pé. Continue estudando. Você não entrou ainda? Não pegou sua funcional, sua carteira, sua arma, seu distintivo? Continue estudando. Você não sabe o dia de amanhã, então continue estudando. Ah, Glauber, mas não estou conseguindo, estou travado, olha, tem que continuar estudando. Enquanto você não entrar, você ainda não foi aprovado, você efetivamente ainda não entrou. Ah, Glauber, mas se o concurso for cancelado? Aí eu que te pergunto, e se um concurso desse for cancelado? Às vezes você estudou para um monte de cargos diferentes aí, dispensou vários outros, porque foi aprovado naquele que você queria e aí ficou aguardando, parou de estudar, parou de treinar, né? Tem muita gente que inclusive passa no TAF e para de treinar. Será que tem alguém aí nessa situação? Mas enfim, continue estudando, né? Não tem que ser pessimista nessa hora, né? Tem que ser otimista, mas é aquele otimista com o pé no chão, otimista com o pé no chão. Concurseiro é aquele que continua treinando. Treinar não deveria ser nem para o concurso, né? Você deveria adotar isso como um negócio que vai melhorar na sua vida, na sua saúde, para o resto da vida. Aí você me pergunta assim, Glauber, mas como que é a aposentadoria da Polícia Civil? Se você não está praticando atividade física, não está fazendo alimentação legal, para que você quer saber de aposentadoria? Se você vai chegar lá no final, vai ter que gastar todo o dinheiro que você vai ganhar com remédio, com plano de saúde, com hospital, enfim. Aproveita agora que você tem tempo aí, mantenha uma rotina saudável para você amanhã ou depois, não importa qual seja a aposentadoria, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso em algum vídeo aqui também, você vai poder desfrutar. Mas enfim, não fiquem apreensivos, não acredito, mas aqui é só uma opinião pessoal, não acredito que isso possa gerar cancelamento do concurso, pode gerar talvez um atraso no concurso, nas etapas agora, próximas etapas, exame médico, a gente está aguardando aí convocação para exame médico, mas antes a gente tem que confirmar aí o resultado definitivo do exame psicotécnico, que ainda não saiu, que tem lá na página de acompanhamento da FGV, é o resultado preliminar dos exames psicotécnicos, então temos que aguardar ainda aí. Como a gente não tem um cronograma também, fica muito mais difícil, né? E aí agora com essa notícia aí, a FGV está indo de mal a pior com relação ao seu filme, só filme queimado aí na FGV. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, essa aqui foi uma sugestão do pessoal lá do Instagram que me mandou, se você tiver alguma notícia para eu comentar, me manda, às vezes eu não estou sabendo ainda a notícia e às vezes vocês me avisam antes de eu tomar conhecimento ali pela internet, que foi o que aconteceu. Eu entrei lá no Instagram para responder as caixinhas de perguntas, nem vi o nome das pessoas que me mandaram, porque quando eu entrei aqui a caixinha de perguntas minha não estava mais ativa, né? Entrei, olhei, pesquisei a notícia. Quando eu voltei para olhar o nome da galera que eu ia dar os créditos aqui, não estava mais ativo, não sei como que eu vejo lá agora as caixinhas passadas aí. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, se tiver alguma sugestão de matéria, surgir durante o dia alguma matéria que eu não sei ainda, me manda mensagem se eu não comentei ainda em nenhuma das minhas redes aí, que aí eu vou tentar comentar. Se for assunto policial, sobre o concurso público, alguma coisa que envolva esse mundo aí, tanto dos concursos policiais quanto da própria polícia em si, me manda aí que eu vou tentar comentar, se eu puder, né? Forte abraço aí, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!